Acho que estamos ao vivo. Vamos aguardar o delayzinho que dá. Só para ver se deu certo. Acho que agora foi. Boa noite, pessoal. Estou vendo todo mundo engajado aqui no chat. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Natália. Boa noite, Eliana. Gente, temos bastante pessoas animadas hoje. Estou muito feliz. Está todo mundo bem animada, Isa, para poder ver a sua história. Ai, amei, gente. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma live do AI Girls. A gente está muito feliz em ter essa live porque a gente sabe que muitas mulheres da nossa comunidade, muitas manas, gostariam de migrar para a área. E a gente fez esse convite para a Isa e a gente está muito feliz porque ela aceitou e veio compartilhar um pouquinho da experiência dela, um pouquinho da jornada dela para a gente. E dar até algumas dicas de como a gente consegue, como vocês podem conseguir migrar de área. Então, como toda a tradição aqui nas nossas lives, eu vou falar um pouquinho da comunidade para vocês, para quem não conhece. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar. Bom, gente, não sei se todas sabem, mas a comunidade surgiu devido à baixa representatividade das mulheres na área de ciência de dados e na área de inteligência artificial. não sei se todas conhecem o Global Gender Gap Report, mas ele é meio que um... Ai, deixa eu só pegar aqui. Ele é um ranking em que ele mede a quantidade de homens e mulheres que a gente tem na área, tá? E nesse caso, ele falou que apenas 26% dos profissionais que trabalham com inteligência artificial são mulheres, comparados com 74% que são homens. Então, a gente tem várias estatísticas que apontam e até mesmo a gente que trabalha na área, a gente consegue perceber essa baixa representatividade das mulheres. Então, a gente surgiu, né, para avisar o protagonismo e a permanência das mulheres na área de inteligência artificial e ciência de dados, tá? Então, a gente acredita que a gente, mostrando quem são as protagonistas da área, a gente consegue inspirar e trazer mais mulheres para essa área. Então, a gente fornece meetups, workshops gratuitos, tudo isso que vai avisar a qualificação das mulheres para que elas consigam entrar no mercado de trabalho. Esses são alguns dos nossos encontros, né, quando era presencial. Estou até preto e branco, né, porque saudades dessa época. Então, gente, vem acompanhar a gente nas redes sociais, tá? A gente está no Instagram, Facebook, no LinkedIn. Eu vou depois colocar aí no chat para vocês a nossa Linktree. Apesar que ela também está aqui na descrição da live, juntamente com o LinkedIn da Isa. Então, se conectem com ela e também venham se conectar com a gente para acompanhar os nossos próximos eventos. E aí, esse convite também é para vocês, humanas que acompanham a comunidade. Vocês podem contribuir, sim, para a gente, como palestrantes, instrutoras, monitoras dos nossos workshops, escritoras do nosso blog. A gente está precisando muito de escritoras, de humanas que consigam escrever artigos. Podem ser relatos da área ou podem ser algo mais técnico. Tanto faz, a gente está super abertas para receber o textinho de vocês. E também divulgar a comunidade para outras mulheres. Então, homens também são super bem-vindos para poder nos ajudar a alcançar outras mulheres. Então, é isso. Vou passar a palavra. Ai, gente, eu percebi que eu não estava compartilhando a minha tela. Ô, Isa, nem precisa me falar. Eu achei que eu que não estava vendo só. Ô, gente. Ah, gente, mas tudo bem. Mostra de novo, mostra. Ah, mas eu vou ter que falar de novo. Não, mas o material bonito. Desculpa, eu não falei porque eu achei que eu que não estivesse vendo por causa do YouTube. Não, tudo bem. Gente, ó, para quem... Mas no final de tudo, tá? Eu só falei da comunidade, então tudo o que eu disse é o que estava escrito, tá? Nos nossos slides. Aí tem até a fotinho que eu estava comentando que estava em preto e branco. Saudades dessa época. E logo mais, eu coloco para vocês o link, tá? Aqui está o nosso QR Code das nossas redes. Mas, por fim, gente. Não vou ocupar muito tempo, porque a estrela dessa noite é a Isa. Então, eu vou remover aqui. Isa, fique à vontade, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Laura, muito obrigada por esse convite. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou para falar, porque eu não conhecia a comunidade. Fiquei muito animada de ver que tem um conteúdo tão legal para esse público específico, que tem bastante... Que reflete muito na minha trajetória. Então, fiquei muito feliz de poder vir falar para esse público especificamente. Então, assim, contando um pouquinho de mim... E, assim, queria também elogiar a iniciativa, porque eu acho que é isso. A gente precisa se levantar, a gente se ajudar. E eu acho que essa iniciativa com conhecimento, trocar conhecimento, trocar experiência, é uma das formas mais legais que a gente pode se unir e se ajudar nas nossas carreiras, mas conhecimento, trocar conhecimento. Então, meus parabéns aí pela iniciativa. Bom, quem quiser, fica o convite aqui para se conectar comigo. Aqui do lado direito tem um QR Code para o LinkedIn. E do lado esquerdo, um QR Code para o YouTube, onde eu falo um pouquinho sobre transição de carreira e falo também sobre análise de dados. É um canal recente, então ainda estou falando muito... Tentando pavimentar o conhecimento, falar um pouquinho sobre análise de dados como um todo e, futuramente, trazer mais dicas de ferramentas, aplicar mais testes para a gente medir a evolução de conhecimento. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para se conectar comigo por lá. Bom, eu acho que muita gente deve estar aqui interessada em transição de carreira, porque é o nome principal. E aí eu queria contar a história de como me interessei pelos dados. Eu sou jornalista de formação, trabalhei na área durante bastante tempo, uma década mais ou menos, e adoro a profissão. Sou muito fã ainda dos meus colegas. Acho o jornalismo uma profissão fundamental. a importância dele sempre foi muito grande, mas ainda mais nos dias atuais, né? Tanta informação falsa. Então, tenho um respeito muito grande pelos lugares onde eu trabalhei, principalmente pelos profissionais com quem eu trabalhei, que eu continuo admirando. Mas a minha transição tem muito a ver com dois pontos, principalmente. Primeiro, acho que por uma questão de curiosidade pessoal, curiosidade de aprender coisas novas e também de mudança de rotina, de vontade de trabalhar numa rotina diferente do que aquela. e de ir por um viés mais comportamental. O meu interesse em análise de dados tem muito a ver com comportamento. Nem sempre vai ser essa a regra para todo mundo. Cada um vai ter um interesse focado em análise de dados. O meu foi através do comportamento. Quando eu era repórter, eu já tinha uma afinidade muito grande com comportamento, entender comportamento das pessoas, pautas de comportamento me chamavam a atenção. e nos dados não foi diferente. E aí, como que eu fiz essa transição? Eu trabalhava em redação, trabalhava com distribuição de notícia, e ali eu comecei a ter um pouco de contato com essa informação do leitor, com um pouquinho do interesse dele, tabular um pouco do interesse dessa distribuição, como que ele se interessava por determinados títulos, determinadas notícias, e isso foi onde estimulou esse interesse meu. Na época, eu já estava determinada a estudar alguma coisa, e eu comecei a assistir muitas palestras. Eu comecei a visitar alguns lugares e assistir palestras. E aí, algumas delas me chamaram a atenção sobre análise de dados, e eu comecei a conectar com aquilo que eu fazia já organicamente ali para entender um pouquinho de audiência no dia a dia, né? Então, eu falei, bom, eu acho que eu gosto disso, isso me estimula, vou procurar estudar isso. Aí, na época, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia pouco tempo, eu comecei a pesquisar após graduações que tinham uma... que me trariam uma bagagem de arquitetura de dados, que me ajudariam a ter um olhar mais técnico sobre isso, né? Sobre essa área que eu conhecia tão pouco. Então, eu fui partir logo para após. E aí, os pontos positivos disso, de ter partido logo para após. Foi um intensivão, e eu estive em contato com pessoas de outras áreas, né? Ciência da computação, pessoas que eram de um... que vinham de graduações mais próximas a graduações tecnológicas, em ciências da computação, análise de sistemas. Isso foi um ponto super positivo. Ponto negativo, muita informação ao mesmo tempo. Então, foi muito desgastante para aprender tudo, muitas coisas novas ao mesmo tempo. Então, o que eu poderia ter feito, né? Que hoje eu... Oi, Isa. Oi? Desculpa atrapalhar. Você está passando os slides? Não, estou finalizando o último. Ah, tá. Não, desculpa. Desculpa, gente. Olha eu passando vergonha de novo. Pode continuar. Pode continuar. Não, é aqui da introdução, e eu já vou caminhar. Fica tranquila. E aí, por último, fechando esses pontos negativos, eu poderia ter feito esses cursos antes, coisas de ir pavimentando esse conhecimento, para quando eu fosse para pós, eu conseguir ter uma visão mais macro e aproveitar aquilo de uma maneira menos dolorosa, vamos dizer assim. E aqui, e aí sim, essa introdução da minha trajetória, eu iniciei, eu fui caminhando dentro do campo de comunicação, então eu saí de redações e fui para agências de relações públicas, publicidade e propaganda, para eu, porque eu conseguia trazer essa bagagem de comunicação que eu já tinha e conectar com análise de dados, né? Então, ainda continuo na área de marketing, no Google, e aí eu optei por continuar dentro do mercado de comunicação. Poderia ter feito uma transição mais brusca para um BI de vendas, algo assim, mas eu preferi me manter no mercado. Bom, então, passando a minha introdução, eu vou trazer um pouquinho aqui sobre transformação digital e por que que é importante dar esse passo para trás, né? Eu acho que a gente está vivendo, vou te ouvir uma olhada um pouquinho, mas acho que para poder conectar o raciocínio. A gente sabe que a gente está numa mega transformação digital, todo mundo sabe disso, todo mundo tem seu celularzinho aí que faz milhões de coisas, e cinco anos atrás, dez anos atrás, isso era totalmente diferente. Isso mudou praticamente, isso mudou radicalmente o mercado de trabalho, né? Então, e isso mudou o mercado de trabalho do ponto de vista de graduações antigas versus oportunidades novas, que eu acho que muitas de vocês já estão por dentro disso, né? E aí, trazendo um cenário atual, a gente sabe, né, que a gente vem enfrentando desaceleração econômica, crises econômicas sequenciais, e uma coisa marcante nisso é o quanto que a qualificação e a graduação não estão sendo utilizadas. Trouxe aqui um dado de que no Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado, ou seja, elas têm o diploma, mas elas não estão conseguindo um emprego com aquela graduação. Então, elas são consideradas sobreeducadas. E a parcela da população que exerce ocupações que não exigem em faculdade, mesmo tendo diploma, está mais ou menos entre 22 e 25 anos e tem uma previsão de que a pandemia agrave esse cenário. Esse é um lado, é um lado fato, né? E aí, o que a gente tem como demanda de outro lado? A gente tem as novas profissões, que têm nomes diversos, muitas delas a gente não ouviu falar, muitas delas a gente está conhecendo agora, e aí tem uma demanda absurda por novos postos de trabalho, novos tipos de qualificação, e muitas dessas oportunidades estão conectadas, estão ali naquele ramo de tecnologia da informação e ciência de dados, e aí todas as ramificações de ciência de dados, né? Análise de dados, inteligência artificial, engenharia de dados, e aí essas transições de carreira, como a minha e como de muitos de vocês pode estar ocorrendo, tem a ver com alguns pontos, né? Alguns com saturação de mercado, outros com descontentamento, às vezes as graduações em que a gente se formou atuam em velhos formatos que não fazem mais sentido com a transformação digital, e aí o que acontece é uma grande demanda por qualificação digital. O que significa isso? Vocês todas devem, todos e todas devem ver o tempo todo, né? Aí um monte de cursos o tempo todo, trazendo um monte de novas habilidades que demandam essa qualificação. Às vezes você vai lá, se aplicar numa vaga de trabalho, você vê o nome de um monte de ferramentas que metade delas você nunca ouviu falar, e isso faz parte dessa qualificação digital, às vezes um pouco exagerada, e às vezes a gente precisa educar um pouco o mercado do que é aquilo que é extremamente necessário para a gente trabalhar e o que são pedidos extravagantes que não fazem sentido, porque o que vai contar é o raciocínio e o quanto de ferramenta você pode pegar depois, né? E aí a gente vai para efetivamente transição de carreira. Depois dessa introdução que eu dei aqui, tem um... Eu trouxe esse gif do gatinho, né? Que está fazendo vários cálculos ali. Vou pelo cantinho, vou por aqui, se eu for por ali, eu vou cair na água. Ele está ali lançando a estratégia dele de como não cair na água. Aqui ele, no caso, não foi muito bem sucedido, mas eu trouxe aqui um cronograma de coisas que eu acho que podem ajudar nessa transição, para ela ser um pouco mais suave. Esses são quatro pontos que eu elenquei aqui, que eu vou destrinchar. Identificação, oportunidades, rotina, ou dia a dia, e desafios. E aí quando eu falo de identificação, especificamente, eu estou falando de entender as oportunidades e identificar essas oportunidades com as quais você se identifica. E aí eu trouxe aqui uma pessoa fazendo uma ioga na montanha, mas não tem nada a ver com ioga na montanha. Tem a ver com treinabilidade, né? Aqui a pessoa se esforçou para ser hábil nessa tarefa. Mas é entender, se informar sobre que cada profissão nova, essa que você pretende fazer essa transição, demanda em termos de habilidade. E aqui eu não estou falando só de habilidade técnica. É claro que as habilidades técnicas são muito importantes, mas eu acho que também de habilidades interpessoais. E aí eu acho que a maior dica que é fundamental é buscar conversar com as pessoas que já atuam na área. Essa é uma coisa que eu fiz quando me graduei em jornalismo, conversei com várias pessoas que eram jornalistas e que já atuavam, mas eu fiz pouco isso quando fiz a minha transição. E fiz pouco porque eu estava numa cidade nova, conhecia pouca gente, mas acho que me faltou esse ímpeto também, porque hoje, né, poderia ter feito isso via LinkedIn, via outras plataformas, que hoje tem muita facilidade. Então, essa é a maior dica que eu dou. Busque conversar com pessoas que já estão na área e, assim, a maior quantidade de pessoas que você puder. Porque todo mundo tem vieses, todo mundo vai estar num momento de carreira, às vezes a pessoa está super bem, ela vai te trazer as coisas muito legais, às vezes a pessoa está frustrada e vai te trazer impressões negativas. Então, tenta tirar impressões de pessoas diversas e tire suas próprias conclusões. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar no quesito identificação. E aí, para a gente não ficar focado só na yoga, eu trouxe uma menina fazendo embaixadinha aqui, que eu acho que tem outro ponto importante na identificação. entender se essas oportunidades se alinham com as suas expectativas, seus valores enquanto indivíduo, os seus desejos. E aí, quando você for fazer essa conversa com as pessoas, eu acho que o importante é você entender as informações que elas buscaram, entender por que elas decidiram fazer aquilo, se estava conectado com algum desejo de aprendizado, se estava conectado com um desejo diferente. Eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem um mar de conteúdo hoje, né? Se você navegar por aí, tem muito curso, tem muita coisa. Então, essas pessoas, elas podem servir de referência para você entender o que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo que vai... para poder você direcionar melhor o seu tempo, sabe? Porque tem muito conteúdo bom e gratuito e tem muita especialização séria, relevante e boa. E também o contrário é verdadeiro. Então, acho que essa é a maior dica que eu posso dar nesse sentido. E aí, eu acho que uma outra ponta estão nas oportunidades, né? Pesquisar os cenários e oportunidades dentro daquelas áreas. Não só a formação, mas, assim, as oportunidades e o quanto que você pode... Olha, essa carreira aqui tem um perfil mais generalista, tem um perfil mais especialista, vou trabalhar com inteligência artificial, vou trabalhar ali no código, vou trabalhar na construção de um algoritmo, ou eu vou trabalhar advogando sobre um tema específico, porque tem espaço para tudo. acho que é bom a gente sempre abrir a cabeça para isso, que tem espaço para muitas coisas dentro de uma carreira, né? Então, eu acho que é primeiro você identificar ali essas oportunidades e conectar com o que você se identifica. E aí, a partir daí, a gente vem para tempo e organização, né? E aí, vou falar de uma coisa que é banal, pode parecer banal, mas que, no meu ponto de vista, não é. Procure se informar sobre a rotina, dia a dia. Como que você se encaixaria nesse cenário da rotina desse trabalho, dessa carreira? Acho que é importante a gente pensar quanto tempo de esforço e dedicação você vai empreender para você estudar, se aperfeiçoar, e é algo que você vai precisar continuar se aprimorando ao longo do tempo, porque são as profissões novas, são profissões dinâmicas, né? Então, a gente vai precisar estudar durante bastante tempo e constante aprendizado. Então, é importante você se informar sobre a rotina, sobre as execuções das tarefas, sobre as habilidades técnicas e comportamentais que essa carreira demanda, que essa função específica demanda, para que você empreenda seu tempo em algo que você vai curtir, estudar no longo prazo, que você vai ter interesse recorrente sobre aquilo, né? E aí, acho que é importante saber se esse dia-a-dia tem o que você espera, se tem coisas que você gosta e que você não gosta. Normal, sempre vai ter coisas que a gente não gosta, mas se isso está ok para você, se está dentro do que é tolerável para você. E aí, acho que é importante, nesse momento, fazer uma autoavaliação. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais ali na frente. E aí, quando a gente fala dos desafios, é importante a gente entender que, quando você for falar, ouvir as pessoas, entenda os desafios e como você pode se preparar para eles. Porque nem sempre esses desafios vão estar nas questões técnicas. Às vezes, vão estar na conexão. Vou dar um exemplo prático, em análise de dados. Muitas vezes, você depende de terceiros para você ter uma base de dados. Às vezes, você depende do seu cliente, às vezes, você depende do seu colega de empresa. E, para isso, você não precisa só ser um cara que sabe conectar um banco de dados ou fazer leitura de dados, análise de dados. Você precisa fazer o intermédio do projeto, você precisa cobrar, você precisa estar ali e fazer um follow-up com ele do tipo, olha, minha base não chegou, eu preciso disso. Você precisa se colocar nas reuniões porque, olha, preciso fazer esse projeto, mas eu preciso disso, disso, disso. Até aqui, eu só consigo caminhar a partir daqui se eu tiver essas bases aqui. Então, isso também são desafios que você tem no dia a dia. É importante você se informar sobre eles. porque eles vão ser determinantes. Então, eu acho que isso pode ser também uma palavra que usam muito, game changer, né? Que pode fazer você mudar e ter sucesso nessa transição, né? E aí, falando de passo a passo, eu acho que, primeiro tempo, bora estudar, né? Falar de formação, que eu acho que é o que todo mundo vem escutando aí. E aí, as minhas dicas são planejamento e organização do tempo. Eu, depois que comecei a estudar análise de dados, eu virei a louca do Excel de tudo, praticamente tudo ali. Desde, tipo, orçamento básicos da casa, passando por organização de estudo, metas do ano, tudo tem uma planilhinha ou uma planilha com abas diferentes para cada assunto. Então, organizo. Eu quero estudar esses três assuntos macros esse ano. Aí, no primeiro trimestre, eu vou buscar informações e estudar isso, isso e isso. No segundo, vou fazer isso, isso e isso. E aí, vou botando cores, né? O que é... Vou botando em vermelho, em amarelo, em verde, conforme eu vou conseguindo organizar e efetivamente concluir aquele estudo. Então, crio prazos, organizo. E aí, principalmente, e aí, isso é legal porque você consegue, com essas cores, você consegue manter o autoestímulo. Você vai se estimulando, aí você marca o verdezinho lá, pô, legal, fiz aqui, vou fazer o próximo. Então, principalmente, se você decidir fazer esse planejamento por conta própria. eu acho que isso é muito importante. E aí, né, falando aqui sobre a boa e velha planilha pra você ter aqui, pra criar as metas, elas são importantes pra você botar, organizar o seu tempo, organizar prioridades, principalmente prioridades. Não dá pra fazer tudo, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tem outras coisas. Às vezes, você tá fazendo essa transição, ao mesmo tempo que você tá trabalhando, como foi o meu caso, ou você tem milhões de outras coisas em casa na sua jornada, né? Então, é... Então, crie prazos, mas prazos factíveis, porque a intenção aqui não é evitar uma frustração, a intenção é você se automotivar, né? E aí, quando a gente fala de transição de carreira, efetivamente, você tá partindo de um ponto pra outro, é sempre bom você olhar o que você tem aqui na sua mochila, né? O que eu trago na minha bagagem? O que eu tenho que eu sou bom, que eu sou excelente, que eu preciso melhorar? O que eu trago no meu repertório que pode ser um novo ponto de vista naquele novo time, né? Outro dia, eu tava conversando com uma colega, jornalista também, que mudou de área e tá trabalhando como desenvolvedora. E... E ela fala, assim, ah, em determinadas tarefas, eu sou muito júnior, porque tô aprendendo, né? Tô desenvolvendo faz pouco tempo. Mas em outras, em projetos, ela consegue se sair super bem, porque ela tá... Ela já tem isso, né? Quando ela fazia uma reportagem, quando ela tava ali entrevistando pessoas, ela já tinha uma habilidade desenvolvida que ela trouxe como bagagem pra aqueles projetos em que ela trabalha. Então, é bom pensar nessas interseções entre uma função e outra. Por exemplo, fui fazer jornalismo e análise de dados, né? Se eu parar pra pensar, os dois, eu preciso responder perguntas básicas, né? O que, quando, onde, por quê? Eu tinha que fazer, responder essas perguntas pra fazer uma matéria. e eu preciso dessas perguntas, eu vou fazer essas perguntas pra aqueles dados, pra eu tirar a informação. E aí, é uma interseção entre essas funções, né? Então, isso é importante, porque você vem com um outro olhar quando você faz essa transição. Aí, um outro ponto é sobre novidades, né? tem muitas ferramentas, tem muitas habilidades que são demandadas nesse novo cenário de transformação digital. E aí, minha recomendação é ficar atento às novidades, é muito importante, mas traçar um planejamento de prioridades. O que é prioridade pra aquilo que eu quero exercer, pra aquilo que eu quero executar? Porque vão vir, vão chover, os anúncios vão chover na sua cara ali, pipocar na sua tela com curso disso, curso daquilo, curso daquilo. Pô, tudo é muito legal, tem muita coisa muito legal, mas eu preciso gerenciar meu tempo e vou que a prioridade pra eu aprender pra aquilo que vai fazer a diferença no meu dia a dia, né? E aí, fazer sempre um contraponto de habilidades versus ferramental, né? Quais são as ferramentas que eu preciso? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? E aí, eu acho que entra um ponto de autoconhecimento mesmo, fazer um acompanhamento, esse acompanhamento no Excel é uma dica, você fazer um, uma avaliação, uma autoavaliação de habilidades, ferramentas, leituras, tudo isso, acho que é importante, mas Excel é a maneira como eu gosto de me organizar, você pode gostar de se organizar com post-its, na parede, fazer um, num caderno, não sei, mas é importante você ter esse, essa noção clara, né? Das suas fortalezas, das suas, das coisas que você precisa melhorar, porque aí você vai ter mais clareza, né? E aí, eu trouxe um cachorrinho aqui que ajuda a mexer, eu queria muito que a minha cachorra fizesse isso, vou ensinar ela a fazer, que é ajudar na hora de medir, né? A gente fala de dados, é que mensuração é um ponto muito importante. Medir essa, essa sua evolução, vai dando notas para como o seu conhecimento está avançando, faça testes, tem muitos testes legais, procura um conteúdo confiável, eu vou deixar bastante coisa lá no canal, no YouTube, de testes que eu acho que podem colaborar, mas testa seu conhecimento, vê onde é que você precisa se aprofundar mais, peça feedback, peça dicas das pessoas que estão no mesmo caminho, porque isso assim é muito importante. E aí, eu não sei, como é que eu estou de tempo? Laura? Tá bom, tá bom, Isa, pode ir? Posso fazer o exercíciozinho lá então, que a gente combinou? Pode, vou liberar aqui para o pessoal, tá? Tá bom. Eu vou primeiro falar aqui das habilidades analíticas, e aí na sequência eu trago os exercícios, falando especificamente de análise de dados, que é a minha área, e aí depois vocês podem tentar aplicar isso para se vocês estão tentando ir para outra carreira específica, né? trouxe aqui cinco habilidades que são muito importantes para quando você quer migrar para a área de dados. Então, a primeira dela é curiosidade, né? Desejo de saber mais sobre alguma coisa, fazer perguntas, perguntas certeiras que podem ajudar você a descobrir o problema e a partir daí você ir buscar as respostas com os dados. Segundo, é entender o contexto, entender onde aquela informação se encaixa no quadro geral, ali, porque isso vai ser muito importante e vai ajudar você a trazer relevância para aquele dado, porque o dado é um conjunto de fatos, mas o que é importante é que ele se transforme em informação, né? Então, é nesse momento de entender o contexto é que você vai conseguir transformar aquele dado numa informação acionável. Aí o terceiro ponto é uma mentalidade técnica, e mentalidade técnica não é nada muito complexo. Mentalidade técnica é quebrar coisas grandes em etapas menores. O que isso significa? Eu tenho um problemão para resolver, vou destrinchar isso aqui e vou resolvendo por partes, e aí eu vou conseguindo fechar até que eu consiga resolver o problema maior. Isso é super importante. E aí tem um outro ponto que se fala muito, que é o data design, que é pensar em como transformar esses dados em informações, né? E deixar isso de uma maneira que seja fácil para quem esteja lendo conseguir absorver a informação. Ser um tradutor, né? Do que aquele dado significa. E, por último, estratégia de dados, que é pensar nas pessoas, nos processos, nas ferramentas, e como aquilo vai ser acionável. o que significa pensar nas pessoas? Pensar que você tem, que você vai precisar das pessoas para ter a sua base de dados, para definir quais são os indicadores de performance que você precisa analisar, para você olhar e identificar. Você vai precisar dessas pessoas para te ajudar a definir como que você vai medir o sucesso daquilo que você quer medir, ou como você vai medir uma análise importante. Você vai depender dessas pessoas, porque muitas vezes a gente, na maior parte das vezes, a gente está atendendo demandas múltiplas, né? Às vezes você está atendendo uma demanda específica sobre o dado, mas às vezes você está atendendo como aquilo pode se conectar com objetivos de negócio, ou como uma pesquisa, uma pesquisa científica, né? Como que aquilo pode se transformar numa ação de saúde pública, enfim, tem uma série de coisas, mas pensar nas pessoas é isso. Como que você vai se conectar com elas para ter aquilo que você precisa e para você balizar o que você vai precisar observar, perseguir durante aquele projeto. E aí, os processos, porque você precisa receber a base de dados. Se você vai receber um banco de dados de uma empresa, de um cliente, você está fazendo um trabalho. Aquilo tem questão de privacidade, tem sigilo, você vai precisar que aqueles dados sejam transformados, racheados, ou qualquer coisa do tipo para que você possa mexer com aquilo. E as ferramentas utilizadas, muitas vezes você vai pegar um projeto que aquela ferramenta não é algo que você já conhece previamente, você vai precisar estudar, se preparar. Então, tudo isso está conectado com a estratégia de dados. E aí, eu trouxe aqui um exercício, propus uma autoavaliação dessas habilidades analíticas, a Laura vai compartilhar com vocês uma planilha de Excel. E aí, o que eu recomendo? Tem uma aba chamada original e tem uma aba chamada IM. Minha recomendação é a seguinte, copiem a aba original, pode duplicar, e coloca suas iniciais. você copia essa parte aqui, vocês não estão vendo, o pessoal está falando que não está habilitado para editar, você consegue gerar outro link? Consigo, peraí, deixa eu botar aqui, qualquer pessoa pode ver, mas qualquer pessoa pode editar, pronto. A Patrícia colocou assim que dá para fazer a cópia para o próprio drive, eu dei permissão para todo mundo editar. Ah, beleza. Você consegue mandar esse link? Eu não sei se é gerado automaticamente, acho que é, né? Só dá o refresh? É o mesmo link, só dá o refresh, mas... Ah, agora sim. Boa! Agora foi. Então, de novo, né, Isa, é só copia original, pessoal, crie uma abinha com o nome de vocês e cola. Exatamente. Cópia e aí coloca a abinha aqui. Isso, coloca as iniciais de vocês e aí eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer. A gente tem essa tabelinha aqui, que tem a habilidade, então, a gente falou de curiosidade, entender contexto, mentalidade técnica, data design e data strategy. São as cinco habilidades, né? O que é que eu sugiro para vocês fazerem? E aí, quem não quiser fazer no documento, quiser fazer, quiser pegar uma cópia para si, eu não vou olhar isso depois não, tá, gente? É para cada um isso, mas, então, fiquem tranquilos. E aí, minha sugestão é a seguinte, façam uma autoavaliação e coloquem um X naquilo que vocês identificam como uma fortaleza. Ou seja, se eu, Isabela, acho que curiosidade é uma fortaleza, eu vou marcar um X aqui em curiosidade. Aí, beleza, o que significa fortaleza e desenvolvendo e aprendendo? Fortaleza é aquilo que eu domino bem, tenho segurança e posso tocar no barco tranquila sem precisar de interferência. Aí, mentalidade técnica, eu acho que eu estou desenvolvendo ainda, eu marco um X ali. O que significa o desenvolvendo? Já fui apresentada a esse conceito, sei o que ele é e estou trabalhando para que ele seja uma fortaleza no futuro. Então, eu marquei ali. E o outro, aprendendo, acabei de conhecer esse conceito ou faz pouco tempo ou já conheço o conceito mas ainda não me, não dediquei tempo para me aprimorar. Aí, você coloca um X. E aí, ali no planos e metas, o que eu sugiro? Aí, vocês podem criar mais colunas à direita ali, tá? Depois do planos e metas para cada um deles. se você tem, colocou aprendendo em alguma ou desenvolvendo em outra, aí eu acho que vale a pena você colocar uma data. Olha, vou estipular seis meses ou vou estipular um ano para eu me dedicar para essa, para essa habilidade. Ou um tempo mais curto, depende do, aí eu acho que para vocês fazerem metas factivas, escolham uma para um curto prazo, dois, três meses, outra para um médio prazo e uma outra para um longo prazo, porque daí vocês criam metas factíveis, tá? Essa é a minha sugestão para que você, e aí, é um exercício, se vocês acharem legal fazer, não se sintam obrigadas, mas eu acho que é legal só para fazer uma autoavaliação mesmo. Tá? Aí, de modo geral, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Lau, você acha que a gente já pode ir para as perguntas? Responder as perguntas? Eu acho que sim, Isa, teve bastante pergunta, o pessoal está bem interessado mesmo nesse tema. Posso trazer a primeira pergunta? Claro. Ah, deixa eu só falar, gente, para quem não, nossa, estou perdida, estou no Excel, podem ficar tranquilos, porque a live vai ficar salva, então vocês podem voltar pelo que a Isa falou, aí vocês podem rever, algumas coisas, e aí depois vocês podem fazer com mais calma, tá bom? É, quer deixar um tempinho para o pessoal terminar de fazer a autoavaliação? Ah, eu acho que a gente pode ir indo, Isa, só para a gente não ocupar muito tempo da live, aí qualquer coisa o pessoal pausa o vídeo e depois pode continuar. Perfeito, então o link ficou aqui, e aí, para quem chegou depois e quiser se conectar comigo, eu coloquei aqui no slide inicial, à direita o LinkedIn, e à esquerda o canal no YouTube, tá bom? Vou deixar aqui na tela enquanto eu respondo as perguntas. Maravilha. Isa, a primeira pergunta veio da Patrícia, e aí ela colocou aqui, quanto tempo, né, você ficou entre a pós e a transição de carreira? Teve duas perguntas, na verdade, né? E aí depois disso, ela perguntou, há quanto tempo você está na área e o que você está achando? Tá, então a primeira pergunta sobre quanto tempo. Eu comecei minha pós-graduação em 2015, finalizei em 2017. eu fiz a transição uns quatro meses antes de finalizar a pós. Foi, é, eu comecei em janeiro e eu terminei a pós, eu entreguei meu projeto final em maio. Então foi aí um ano e meio, mais ou menos, de preparo, nesse sentido, tá? E aí, qual foi a outra pergunta? Desculpa. Há quanto tempo você está na área e o que você está achando? Tem quatro anos e meio, mais ou menos, que eu estou na área. O que que eu estou achando? Eu comecei achando muito difícil fazer a transição. Então, se vocês estiverem nesse momento, vocês não se assustem, porque todo aprendizado não é fácil, não é simples, então, é, é um pouco, é, vai ser difícil o início mesmo. Mas, e aí, o primeiro ano, eu fiquei me questionando muito, falei, putz, cara, será que eu fiz uma boa escolha e tal? Mas, depois, eu achei que eu, que eu sim, sim, tinha feito uma escolha boa e que eu tinha tomado uma decisão boa para mim. e hoje, o que eu vejo é, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que tem muitas dificuldades por ser uma profissão muito jovem, então, às vezes, a gente, a gente, é difícil você entender, é, é difícil você saber que todo mundo do time precisa te envolver numa reunião de projeto, é difícil, é, e isso, em todos os lugares que eu passei, tá, gente? Não é só numa empresa A, B ou C, por ser uma carreira nova, por ser uma área nova, as pessoas deixam um pouco a coisa, assim, deixam, acham que você tem um, que você tem uma responsabilidade mais na ponta final, ali, de relatoria, de entrega, e aí, acho que a cultura de dados, que é uma coisa que eu quero falar muito, assim, principalmente no canal, quero trazer bastante conteúdo, é uma coisa que você constrói, né? Você precisa construir essa cultura de dados nas empresas, tem empresas que estão voando, mas tem empresas que a maturidade digital e a maturidade de dados é muito pequena, então você precisa entender isso, que é um desafio em termos de cultura, que se você está indo para essa área, você vai ter que advogar, vai ter que advogar pela essa cultura de dados, sabe? Que isso seja envolvido, que todas as pontas da empresa vejam como um processo que você precisa ser integrado, então, eu acho que esse é o maior desafio. Se eu estou achando bom, estou achando muito bom, estou achando muito legal, eu acho que nesse momento a área está cheia de oportunidades, tem muita coisa, tem muita coisa rolando em diversas áreas, tem vaga em ONG, tem vaga em empresa, tem vaga em startups, não que startups não seja minha empresa, mas estou falando de modelos de negócios diferentes, sabe? Então, para quem quer, tem oportunidade em muitos setores, não é só num setor de negócios, não é só num setor A ou B, tem muitas comunidades que estão demandando dados para tudo, então, é isso, eu acho que tem muita coisa aí, para quem quiser, e se eu estou gostando, estou, estou gostando, respondi? Acho que respondeu, gostei bastante da sua resposta, Isa, e pegando o gancho aqui do que você está gostando da sua área, tem uma pergunta aqui, eu pulei uma, mas depois eu volto nela, que é a pergunta da Natália, que ela colocou assim, pegando o gancho da sua fala sobre rotina, você conseguiria dar um resumo rápido de como é a sua, que tipo de atividade consome mais tempo, etc. Tá, sim, eu acho que a rotina, ela se divide bastante em entender os projetos, e entender como você pode transformar aquilo em algo acionável, transformar, ajudar isso, ajudar de um modo geral com os dados, e entender como aquilo vai ser determinante, como que aquilo vai ser relevante, acho que esse é o primeiro ponto, né, a gente tem muito essa coisa de fazer reuniões, de entender pensamento, entender onde que você vai fazer, isso na minha área, tá, que você, que você usa dados para marketing, especificamente. É, que tipo de atividade consome mais o tempo? Eu acho que, talvez não é agora, exatamente, mas o que mais consumiu o meu tempo ao longo desses anos, sempre foi com bases, né, eu acho que justamente para aquele problema inicial que eu falei de cultura de dados, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ter as coisas amarradas, né, então muitas vezes você vai ter, vai receber bases de dados incompletas, muitas vezes você vai receber coisas que não eram exatamente aquilo que você precisava, então você vai ter que se virar com aquilo que você tem, ou ter de esticar o tempo do projeto porque você precisa correr atrás daquilo que você precisa, então eu acho que isso consome mais tempo, é, você recebeu, você ter aquilo que você precisa efetivamente, e você conseguir tratar, fazer o tratamento dado e tal, acho que essa é a parte que mais consome tempo, e aí eu acho que tem, tem uma empresa, as empresas mais maduras na cultura de dados, elas já estão começando a fazer uma, uma transição, o que isso significa? Consumir menos tempos em tratamento de dados, e consumir mais tempo em análise, porque esse é o objetivo, que você consuma cada vez menos tempo em tratamento de dados, em checagem de informação, checar se aquilo veio da maneira correta, o objetivo é cada vez menos gastar dessa forma, e cada vez mais gastar analisando, transformando aquilo em informação acionável, né? Então, eu acho que existe uma diferença entre as empresas mais maduras, em que você consegue, você consegue ter esse foco na análise, gastar mais tempo na análise, e as empresas que ainda estão engatinhando nossa cultura de dados, que acabam gastando menos tempo na análise, mais tempo em tratamento de dados. Acho que é mais ou menos isso. legal, Isa. Vou pegar aqui outra pergunta da Thais, que eu acabei pulando, que ela colocou assim, como foi o seu processo de aprendizado com linguagens de programação utilizadas em análise de dados? Tá. Eu não utilizo muita linguagem de programação no meu dia a dia, não é uma realidade minha, mas eu aprendi SQL SQL na POS, e aí depois fui aprender um pouquinho mais de consultas mais básicas, mas essa é uma dica que eu dou assim para todo mundo, tipo, antes de fazer qualquer coisa, aprende uma linguagem, e aí tem coisas muito legais aí, gratuitas, e aí a SQL era porque a POS tinha uma conexão com a Microsoft, a gente tinha licença de estudante, a gente conseguia, mas tem aí o Python maravilhoso que tem milhões de possibilidades, e aí eu depois fiz um bootcamp lá com o professor Fernando Massanori do Python para Zumbis, e ele tem um curso bem legal online, disponível e gratuito no YouTube também, que ele reformulou o curso, antes era o Python para Zumbis no site dele, que foi o que eu fiz, depois ele trouxe para o YouTube já reestruturando, ele dá aula na FATEC de São José dos Campos, tem bastante didática, então, eu procurei essas referências, não é uma coisa que eu uso no dia a dia, muito embora, assim, precisa fazer ali uma conexão no BigQuery, precisa, isso sim, mas não é uma coisa que assim, eu não rodo código todo dia, não escrevo código, então, não é uma realidade minha, porém, acho que é tipo alfabetizar, sabe, todo mundo precisa aprender, porque, e aí, eu acho que tem cada vez mais facilidades, porque tem linguagens cada vez mais práticas, e muita gente disponibilizando conteúdo acessível, né, antes você tinha, eu até vi um, tem um curso do Google, muito legal, depois que eu vou dividir lá no canal, que é, que traz um monte, é um curso aberto, é, do Google, que traz bastante sobre isso, e um cara fala, fala bastante sobre, ah, antes você levava muitos dias para rodar uma coisa, e agora você tem um monte de gente, é, oferecendo um conteúdo de operações simples, de código, você tem muito código aberto, muito código que você já tem pronto, e você pode utilizar, então eu acho que o segredo é entender como funciona aquela mentalidade, como que funciona aquela regra, aquele conjunto de regras, e, e você vai se aprimorando, se aperfeiçoando, conforme você vai recebendo essa demanda, tá, é o que eu tenho como sugestão. Maravilha, Isa, tem uma pergunta aqui, que a galera que estava comentando que tem, está passando pela mesma situação, que é da Carla, a Carla colocou assim, quais dicas para conseguir a primeira vaga de emprego após a transição? Parece muito difícil ser contratada para uma posição na qual ainda não se tem experiência, e já não pode mais estagiar. Verdade, Carla, eu concordo com você. Por isso foi que eu fiz a minha opção, eu não sei nem se foi uma opção consciente, ou uma opção meio que o que surgiu ali de oportunidade de seguir no mercado de comunicação, porque eu já tinha eu já tinha ali algo para agregar nesse sentido, porque eu já tinha um background, já tinha uma trajetória de comunicação, né, que podia trazer ali como um valor. Eu acho que a pós-graduação nesse sentido foi muito relevante para eu conseguir fazer essa transição com um pouco mais de ter oportunidades. Mas, mas isso foi o meu caso, tá? Eu não, eu sinceramente não recomendo fazer pós-graduação sem antes estudar outras coisas, sem antes pesquisar, porque, senão, é uma jornada muito árdua. Eu não sei se é o seu caso, se você já fez, se você está estudando, mas o que, o que eu recomendo para conseguir essa primeira vaga após a transição? Se você está trabalhando em algo que é diferente, mas que você de alguma forma pode aplicar esses conhecimentos, isso vai te ajudar a ganhar uma experiência para você levar quando você for fazer uma entrevista. E eu acho que tem outras formas também. se no seu trabalho não tem oportunidade nenhuma, zero, de você fazer qualquer coisa se trabalha com algo que não tem nada a ver. Minha recomendação é faz um projeto, tem o GitHub aí que os recrutadores sempre pedem para você mandar o link do seu GitHub para eles verem se você já está fazendo alguma coisa ou algum projeto, se você conseguir fazer algum projeto nesse sentido para poder você levar como possibilidade, porque o que eu acho e aí essa é uma coisa que eu tenho falado bastante quando as pessoas vêm conversar comigo individualmente e que eu acho que ainda há uma cabeça de RH muito quadrada não é para todo mundo, tá gente? Se alguém de RH aí não se sinta ofendido, que eu acho que tem gente muito competente recrutando de uma maneira bem correta, mas eu acho que ainda de modo geral eu acho que ainda tem uma cabeça muito quadrada de não saber muito o que é o perfil, o que é o dia-a-dia, o que a gente faz e aí o cara chega com um monte parece que chega com um checklist para você, né? Sabe fazer isso? Sabe mexer no Hadoop? Sabe mexer no Python? Sabe mexer no sei lá, o que mais? Sabe programar em Java? Sabe programar isso aqui lá? Aí o cara vai fazendo check, 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 check. Às vezes a função que você vai exercer não precisa nem de um terço daquilo, né? Então eu acho que às vezes é fazer um projeto, colocar um projeto no ar, trazer alguma coisa que você fale, olha, eu tenho meu pensamento lógico para resolver isso. Eu sei como estruturar uma solução. Eu acho que isso que é importante, sabe? E aí eu acho que tem um projeto, tem um lado educacional que nós como profissionais precisamos fazer até com esse mercado de recrutamento e aí até criei um fórum, né? Lá no LinkedIn, o Analytics que a gente faz encontros a cada 20 dias, 30 dias que é um pouco para a gente pensar nisso. Como a gente melhorar essa comunicação com recrutadores, como a gente melhorar gerenciamento de projetos dentro da área. Então, eu acho que é isso. Se você tem a oportunidade de fazer dentro do seu trabalho alguma coisa, faça e use isso como experiência. Se você não tem a oportunidade de fazer isso dentro do seu trabalho, crie um projeto. Crie um projeto e publica, sabe? Bota lá no GitHub, bota no... Faz para poder você ter esse triunfo porque realmente é muito difícil. Eu sei como que é complicado esse processo de recrutamento e muitas vezes as pessoas não estão ali pensando se você tem um pensamento lógico para resolver, mas se você tem a habilidade daquela ferramenta ou não. Respondi? Acho que respondeu e foi incrível essas dicas que você passou, Isa. Ó, vamos ter espaço só para mais uma pergunta para a gente não estender muito a live porque está surgindo muitas perguntas, Isa. mas vou puxar só a última. Primeiro eu vou só responder a pergunta da Tereza falando se a live vai ficar disponível. Vai sim, gente. A live vai ficar salva aqui no nosso canal. Depois você pode acessar. E aí tem uma pergunta muito interessante da Letícia que ela colocou assim. Como você teve a confiança de perceber que tinha o conhecimento necessário para conseguir fazer a transição? Olha, Letícia, acho que a sua pergunta foi a mais difícil de todas. Porque a confiança é um negócio que é difícil de você saber. Nem sempre você tem essa confiança. Eu não sei. A Gabi falou sobre R é uma ótima uma ótima forma de começar. A SQL também é legal. Isso. Boa. Boa dica. porque eu não sei se foi exatamente saber se eu tinha conhecimento necessário ou não. Eu acho que eu vi ali uma oportunidade e a oportunidade foi numa agência de relações públicas. E eu falei eu acho que esse é um cenário mais próximo do ideal para eu começar. Porque é uma linguagem que eu sei falar. eu sei falar essa linguagem de RP, eu sei falar essa linguagem de comunicação. Eu sei essa linguagem. Então, uma linguagem eu já sei. A segunda eu vou ter que quebrar a cabeça aqui. E assim, muita coisa eu aprendi ali fazendo. Aprendi fazendo mesmo. Era tipo, às vezes trabalhando até duas da manhã porque eu via tutorial fazia coisa. E eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, tá, gente? Ninguém aqui é a favor de exploração nem de trabalhar até muito tarde. Não entendam esse recado, tá? Não é esse o recado que eu quero dar. O recado que eu quero dar é não necessariamente você vai ter um botãozinho de falar putz, tenho confiança para fazer. Eu não sei se isso é uma coisa que vai despertar, sabe? Eu sei que eu fui. Eu... Rolou oportunidade e eu fui. Como diz um amigo meu, o cavalo passou selado e eu só montei e fui. E eu acho que foi assim nas oportunidades legais que rolaram para mim. Então, assim, a Gabi falou outra coisa importante aqui. Pedir dicas, fazer cafés virtuais, ser meio de cara de pau mesmo, né? Isso ajuda muito a criar uma rede e muitas dessas pessoas vão lembrar de você quando virem ou tiverem vagas. Isso respondendo a pergunta anterior. E aí, eu acho que essa confiança é construindo mesmo, Letícia. É você entendendo que... E aí, eu acho que uma coisa é fundamental, gente, a gente pensar. Se joga e vai, Flávio. É isso mesmo. Acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar. Claro que tem coisas que a gente precisa dominar. Eu não estou dizendo que eu fui fazer o negócio e não sabia fazer absolutamente nada. Não, eu já estava um ano e meio estudando. Eu já dominava pelo menos uma das ferramentas mais importantes. Não é sobre isso. Mas eu acho que tem um ponto que é o seguinte. Esse mercado, ele é muito volátil. Ele está em constante mudança. Tem muita coisa nova o tempo todo, né? O próprio Google, né, cara? O quanto de ferramenta, de coisas novas que você tem a todo o tempo, né? E para acompanhar é difícil. Então, tem momentos que você vai achar que você... Ah, putz, eu não tenho o conhecimento necessário. Mas tem uma galera que está aprendendo também. E esse é um momento... Esse mercado digital é um mercado de testar, errar e acertar. Testar, errar e acertar. Uma ferramenta nova, um produto novo, um... Sabe? É um mercado que a gente tem que estar disposto a se colocar, acertar, errar e dar cara tapir, sabe? É um mercado que é assim. Acho que por conta da transformação que a gente está vivendo e o impacto disso em todas essas carreiras. Então, eu não sei se a gente vai ter um botão de confiança, mas a minha dica é respira fundo e vai. É isso. Incrível, gente. Vamos finalizar. Eu estava falando com o Paísa, eu falei, a gente está tentando uma nova estrutura. Sem muito tempo. Parece que muitos, aí a gente vai fazer uma hora. Ai, que vergonha. Não, fica tranquila que eu também falei bastante. O pessoal aqui também foi muito, interagiu bastante. Gente, obrigada pelas interações, obrigada pelas perguntas. a gente vai finalizar agora. Mas podem se conectar. A Isa colocou aqui as redes sociais dela, o QR Code. Na descrição aqui da live a gente tem o LinkedIn, a gente colocou o LinkedIn da Isa. Então, vocês podem se conectar com ela e perguntar para ela. Tem algumas perguntas que a gente não leu, que foram muitas. Mas vocês podem perguntar para a Isa aí a oportunidade. Chama a Isa para conversar. Porque eu acho que ela está... Não é, Isa? Você está super aberta às conexões. Super aberta às conexões. Eu tenho falado com muita gente. Todo dia, ali no fim do dia, eu paro para conversar com alguém. Não tenho nenhuma restrição. É só combinar a agenda. A gente faz um papo no privado, conversa, dou dicas se eu puder dar. Também ouço muitas coisas legais. Acho que a troca é sempre fundamental para todos nós enquanto profissionais. Maravilha. Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram, eu vi que teve uma mana para a Eliana pediu para o pessoal deixar o like. Gente, deixa o like para a gente porque é importante ter esse engajamento, porque a YouTube consegue divulgar a nossa live, o nosso canal para outras pessoas. Então, incrível. Olha o depoimento aqui da Eliana. Adorei a live, Isa. Muito obrigada. Estou passando pela transição. e deu até um ânimo aqui. Que maravilha. Que bom, que bom. Esse é o espírito, gente. Acho que tem muita possibilidade, tem muitas coisas novas e o objetivo é vocês abrirem a cabeça e ver que tem um mundo vasto de coisas legais e possibilidades. É isso, gente. Obrigada pela participação e até a próxima live da comunidade. Beijos. Obrigada, Laura. Um beijo. Tchau, gente.